Olá, meus amigos, eu sou o Jota Andrade e sejam muitíssimamente bem-vindos para mais um vídeo aqui no canal. E se você é novo por aqui e gosta de artes digitais, já se inscreve aí no canal para não perder nenhum vídeo e também já deixa aquele seu gostei que vai me ajudar bastante. É sério, me ajuda bastante. No episódio de hoje temos aqui uma criatura da minha história, a Terra de Orode. Ela se chama Yasroga e eu vou contar um pouquinho para vocês sobre ela. Na região desértica de Okrem pode-se encontrar um animal fascinante chamado de Yasroga. Uma criatura reptiliana com mais de 3 metros de comprimento que tem características de lagarto e grandes presas de javali. Sua envergadura permite escalar pedras altíssimas e andar pelo deserto com muita agilidade. E foi isso que chamou a atenção os Skars, que a utilizam como montaria para se locomover rapidamente pela paisagem árida de Delclus. Esse foi um pouquinho da história que eu usei para inserir essa criatura no mundo que eu havia criado. É algo muito importante quando se vai criar uma criatura ou uma nova espécie. É muito importante saber qual é o meio que essa criatura vive. Pois é isso que vai determinar quais são as características físicas, quais são as características químicas e visuais que essa criatura vai ter. Como podemos observar na natureza, os animais podem gerar diversas soluções e estratégias para conseguir sobreviver no meio que eles foram inseridos. Desde tamanho, cor, se possui veneno, pelos, penas, chifres, asas, nadadeiras e por aí vai. Tudo isso são respostas e adaptações que o animal desenvolve para conseguir viver nessas condições que ele foi inserido. E alguém que vai trabalhar com concept art, alguém que vai trabalhar na criação dessas criaturas, precisa saber dessas coisas para conseguir manipular essas coisas e conseguir criar coisas interessantes. Tem algumas séries de filmes que eu sou bem fã que trabalham muito bem com isso. Que são o Stargate, Star Wars e Star Trek. Eles trabalham muito legal com essa questão de criação de criaturas e até outras raças humanoides. Não é por acaso que essas três séries tenham o nome de Star no nome. Porque quando a gente pensa em vida fora da Terra, temos que imaginar como essa vida se formaria. Como essa vida se desenvolveria em situações extremas ou situações semelhantes da Terra ou até mesmo em situações completamente diferentes da Terra. E para isso a gente se baseia em como a vida se formou na Terra. E com isso a gente pode combinar elementos para criar uma gama de universos possíveis e criaturas possíveis que vivem nesses universos. Por exemplo, eu sou muito fã, como eu disse, da série Star Trek. E agora eu estou acompanhando essa nova série do Star Trek, que é o Star Trek Discovery. É bem legal, está bem interessante. E nela tem as criaturas chamadas de Klingons, né? Que o design para essa série ficou bem diferente do design das séries antigas e ficou muito legal. Ficou bem interessante mesmo. E eu achava muito interessante essas algumas protuberâncias que os Klingons têm na testa, algumas coisas saltadas na testa dele. E eu descobri que isso, além de estética, além de... Para dar uma característica para o personagem ter uma função na história daquela raça, na história dos personagens. Os Klingons desenvolveram essas protuberâncias na testa, pois isso são receptores de ondas de movimento de calor. Tipo, encontrados na baleia ou que as cobras têm na língua, né? Que elas sentem o cheiro das coisas com a língua. Então, olha que interessante que os criadores não pensaram só numa estética, mas também pensaram na história que aqueles elementos podiam gerar na história daquelas criaturas. Isso é muito legal. E todo designer de personagem conta a história do personagem. E, cara, isso gera possibilidades infinitas. Olha, você pode ver em todas as histórias de sucesso, todas as histórias que a gente gosta, as criaturas, os personagens, o design deles refletem a história dele. O design dele, o visual, conta também uma história. Uma série de filmes que saiu recentemente e que eu tô gostando muito é o Animais Fantásticos de Onde Habitam. Ficou incrível as criaturas que foram desenvolvidas para essa série de filme e tá muito legal. Vale a pena dar uma conferida. Inclusive, se você quiser que eu desenhe aqui no canal uma criatura ou um personagem do Animais Fantásticos, só deixar aí nos comentários. Ou também do Star Trek, ou do Star Wars, ou até mesmo Stargate. Só deixar aí nos comentários que... Vamos ver. Vamos marcar. Vamos marcar um dia pra marcar um dia. Então, como eu sabia que essa criatura que eu queria criar, o Yas Droga, ele era uma criatura que vivia no deserto, eu comecei a pesquisar criaturas que vivem no deserto, aqui no nosso mundo, na Terra. E eu descobri que existem várias espécies de lagartos que vivem nessas regiões mais áridas e são bem ágeis. Eles são bem... têm uma locomoção bem interessante. Então, eu combinei algumas características desses lagartos com algumas características de javali, porque o javali, ele tem uma estética bem interessante que pode acrescentar agressividade com as presas e coisas mais pontudas, retas, para o design da criatura. E quando chegou no ponto que eu gostei, pois não é de primeira que a gente acerta, eu tive que fazer muito desenho, eu nunca tinha desenhado um lagarto antes, muito menos um javali, então eu tive que desenhar vários lagartos, eu tive que desenhar alguns javalis, para eu conseguir fazer a criatura que eu quero. Não é do nada que a gente consegue, só olhando, a gente tem que entender a estrutura daquele animal, entender a anatomia que aquele animal apresenta, para a gente conseguir... para a gente conseguir destrinchar, desconstruir e construir uma coisa que está no nosso imaginário. Daí, depois disso, eu passei para a parte de trabalhar na cela do animal, que vai carregar as pessoas. E para isso eu me baseei muito em referências de povos que vivem no deserto, tipo os beduínos, que usam muito o transporte com camelos, e tem umas celas, e eles conseguem carregar cargas absurdamente grandes nesses animais. Daí, disso também, eu já pude me basear para criar a estética da cultura dos escarrens, que são os povos que vivem nesse deserto de Delcles, e eles que domesticaram esses animais, e usam como montaria e transporte de carga. E como o Yazroga, eu também criei uma história para os escarrens, e eu vou falar um pouquinho dela agora. Delcles abriga um dos povos mais resistentes de toda a Aistham, os escarrens. Povos que habitam as planícies e penhascos, e possuem semelhança com besouros, e são extremamente fortes e resistentes, podendo lutar durante dias sem descansar. Sem dúvida, é um povo arrogante e violento, forjado para a guerra e na vida dura do deserto. Porém, nas margens do Ergut, se tornaram um dos povos mais prósperos, e são famosos pela forja de armas e armaduras para a guerra. Apesar de suas características de besouros, são bípedes de forma humanoide, possuem quatro braços, e uma carapaça muito dura, como um exoesqueleto. Usam também vestimentos apropriados para o deserto, com muito tecido e couro. Os guerreiros, além de que sua carapaça, utilizam muitas camadas de ferro como armadura. Bom pessoal, então esse foi o nosso Yasroga, lagartinho, da minha história à terra de Orot. E o que eu quis passar com esse vídeo, é que todo bom design tem uma história por trás. Todo bom design tem uma boa história por trás. Então, se você quer criar um bom concept, uma boa criatura, ou um bom personagem, precisa ter uma história por trás. Você precisa saber que lugar esse personagem vive, se essa criatura vive, para você conseguir criar os elementos visuais que vão ser apresentados nesse concept. Então é isso, se você gostou desse vídeo, já deixa o seu gostei, vai me ajudar bastante. Se inscreve no canal, compartilha se você puder, vai me ajudar bastante também a divulgar esse vídeo. E comenta aí embaixo, qual série dessas séries que eu falei, qual série você mais gosta, se é Star Trek, Star Wars, Stargate, ou Animais Fantásticos. E é isso, muito obrigado pela sua presença, pela sua paciência, e falou.